Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as últimas notícias do dia atualizadas, mas antes já quero pedir a você que curte esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito em nosso canal. Se puder dar esse agrado aí pra gente, clique no botão vermelho inscrito e inscreva-se, acione o sino das notificações, que assim toda vez que eu postar um vídeo você vai receber na mesma hora aí no seu aparelho. E deixe também o seu like, que o like ajuda demais no engajamento do vídeo aqui na plataforma. Sem muito enrola, vamos às notícias. Viva Brasília com a Luciana Verdolim, porque há uma informação de que a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, suspendeu o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lu, a decisão é sobre os policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru, é isso? É isso mesmo, Cláudia. O que aconteceu? No dia 22 de dezembro do ano passado, o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, concedeu o chamado indulto de Natal. É uma prática bastante comum no final do ano, quando o presidente da república pode acabar com a pena de pessoas que foram condenadas. Nesse caso, o alvo de Jair Bolsonaro foram os agentes de segurança que foram condenados pela invasão da casa de detenção do Carandiru. Ficou conhecido como o massacre de Carandiru. Foi em 92, quando 111 presos foram mortos. 74 policiais foram condenados, 69 ainda estão vivos e seriam beneficiados pelo indulto. Os PMs, vale ressaltar, eles foram condenados a penas que variavam de 48 a 624 anos de prisão. Qual foi a decisão da presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber? Ela suspendeu o decreto atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal, questionando essa decisão do então presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República argumenta que o indulto afronta a dignidade humana e os princípios do direito internacional público. A ministra Rosa Weber, segundo o Supremo, considerou que o perdão aos envolvidos pode configurar transgressão às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, no sentido de que o Brasil promova a investigação, o processamento e a punição séria e eficaz dos responsáveis. Vale ressaltar que a expectativa agora é de que a decisão da ministra Rosa Weber, que foi uma decisão liminar, seja levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que ela seja confirmada ou não pelos demais ministros da casa. Ainda não há data para esse julgamento. Pessoal, teve um tal de Cabral, né, que foi solto. É, ele foi solto porque ele foi indignamente, né? É complicado, eu não vou falar muita coisa aqui para não azedar o pudim aí para o meu lado, mas é, meus amigos, é complicado, não tem palavras, não dá para argumentar, né? A gente vai chamar agora o Jorge Serrão, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News. Seja bem-vindo, uma boa tarde para você, Serrão. Boa tarde. Serrão, a gente acompanhou aí a reportagem da Bia, mostrando as autoridades que estão presentes lá no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Está lá o Haddad, a Marina, o Tarcísio, também representando São Paulo. A gente já viu algumas falas deles nesta manhã. O Haddad, a Marina e o Haddad vão conseguir reposicionar o Brasil junto a investidores internacionais para trazer mais investimentos nesse momento? Pois é, saudações, amigos do Fast News. A gente tem que ficar bem claro um detalhe desse encontro. Parece que essa viagem para o governo federal pode ter sido uma grande gelada. A ida da avô pegou friamente o governo do PT, porque eles ficaram só no discurso ideológico. A Marina até errou na quantidade de pessoas que votaram efetivamente no Jair Bolsonaro. E o Fernando Haddad ficou numa promessa vazia de discurso econômico. Enquanto isso, quando você pega em comparação o que lá foi fazer o governador de São Paulo, parece que um, o governador de São Paulo é o estadista que foi levar propostas econômicas efetivas para negociar por lá, e os outros foram só dar continuidade à campanha eleitoral brasileira, que parece que não acaba, infelizmente. Papo, discurso sobre democracia, que só diz respeito a nós, discurso sobre questão de desenvolvimento econômico sem apresentar um plano, que deveria dizer respeito a todo mundo, mas que ficou no vazio. Enquanto isso, Tarsísio de Freitas levou propostas concretas para uma agenda verde, para negociar com investidores ampliação ferroviária, ampliação da área de saneamento, enfim. O governador de São Paulo mostrou a potência desse estado, o quanto ele é realmente a locomotiva da nação. Enquanto o governo federal deveria mostrar que o Brasil também tem potencial para fazer desenvolvimento. Só que não levou nada de concreto. A agenda ambiental fica restrita àquele papo de contenção das nossas potencialidades, enquanto o mundo quer saber de dinheiro. Como investir aqui para ganhar dinheiro? Quem está lá nesse fórum globalista está querendo saber disso, não está querendo ouvir conversa fiada. Então, ponto para Tarsísio de Freitas, que conseguiu fazer lá um discurso de estadista e de negociador econômico. Bom, para falar sobre o cenário político neste primeiro mês de governo, nós vamos conversar agora com a cientista política Beatriz Finocchio. Seja bem-vinda, Bia. Uma boa tarde para você. Olá, Anto. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes do Festa de Minas. Bia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no Fórum Econômico de Davos que o plano é a retomada do crescimento com sustentabilidade fiscal, ambiental e justiça social. Com essa fala que aconteceu nesta manhã, qual a mensagem que o governo quer passar para o mundo? É, a mensagem é uma continuidade, como bem citado, de uma campanha eleitoral, sem sequer nenhum tipo de plano efetivo. Porque no momento em que ele traz, inclusive, a retomada fiscal, dizendo que vai ter novas medidas, como, por exemplo, a questão da reforma do imposto de renda, mas antes vai se intentar a tributação sobre o consumo, ele traz problemas que todos nós já sabemos que existem e que até hoje não foram solucionados, por falta, inclusive, de consenso entre Estado e União. Então, se nós tivéssemos uma certeza de que isso de fato aconteceria, que é justamente a tributação sobre o consumo não ser mais a base com relação a toda a nossa sociedade, porque infelizmente temos sim uma tributação regressiva e que a base da arrecadação hoje no Brasil é regressiva, ou seja, sobre o consumo, e que sim, influencia diretamente na desigualdade hoje brasileira, ele traz esse problema, mas não apresenta uma solução e um plano efetivo, que de fato é complexo, que de fato ele existe. Entretanto, nós sabemos que já tem PECs, por exemplo, em trâmites e até agora o governo não apresentou nenhuma solução, só apresenta o problema e ainda dizem mais tributação com a reforma do IR, dizendo da Justiça Social, querendo dizer que Justiça Social vai vir a partir do momento que os ricos pagarem mais tributos e o pobre menos. Mas ele esquece de dizer que, de fato, o grande problema da nossa tributação e da nossa economia é ser baseada em uma tributação regressiva, ou seja, mais do mesmo. O repórter Bruno Pinheiro volta com a gente. Bruno, hoje haverá um almoço do ministro da Casa Civil, Rui Costa, com os quatro comandantes, né? Justamente, viu, Cláudia? Ninguém quer tomar remédio amargo, né? Todo mundo quer fazer uma certa harmonia, um cartão de visita, e é isso que José Múcio Monteiro está fazendo. O almoço acontece, neste momento, no Ministério da Defesa com esses militares, os comandantes. E aí, justamente, o que vai acontecer até na sexta-feira, Lula espera reunir os comandantes, realmente, das Forças Armadas, uma espécie de uma reunião para uma aproximação. Vale ressaltar que, recentemente, não muito distante, Lula chegou a falar que acredita, está com uma desconfiança que até homens das Forças Armadas ajudaram essa invasão a acontecer lá na Suprema Corte, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Então, um almoço muito importante acontecendo hoje e até na sexta-feira, a expectativa de um novo encontro, aí sim, com Luiz Inácio Lula da Silva lá no Palácio do Planalto. A gente vai acompanhar e aguardar o resultado de um encontro que acontece hoje. Então, esse almoço, na verdade, neste momento, e qual será o assunto? A discussão e a expectativa de um segundo encontro com Luiz Inácio Lula da Silva. Cláudia. Bruno, e o presidente Lula dispensou militares da administração do Palácio da Alvorada? Inicialmente, Cláudia, a expectativa era de cerca de 8 mil militares que fossem exonerados, afastados lá do Palácio do Planalto e do Alvorada. Já está no Diário Oficial da União um pouco mais de 45 nomes, chegando a 56 nomes, na verdade, que foram afastados, exonerados, que foram dispensados de suas funções ali no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Esse anúncio acontece após Lula e Janja visitarem a residência oficial, divulgar algumas imagens dizendo que estavam com ausência de manutenção e agora esse afastamento desses militares. Era um anseio de Lula afastar os militares do seu governo, 8 mil militares entre o Alvorada e lá no Palácio do Planalto, só que esse número está longe de ser os últimos já, ou seja, de ser um número já na reta final. Novos nomes ainda serão divulgados. Eram nomes, Cláudia, que ficavam ligados diretamente à parte da manutenção, administração, até mesmo o nome ali do segurança, que fica na porta do quarto do presidente da República, ou seja, que faz a segurança do GSI, que é a segurança institucional e a parte de administração também do Palácio da Alvorada. Então, a gente vai continuar acompanhando esse afastamento de vários militares do novo governo de Luiz Inácio Lua da Silva. É, meu povo, alguém lembra dessa pessoinha aí? Essa pessoinha ativista, né? Defensora das girafas do Amazônia. É, hoje ela foi, ó, ó... É, meus amigos, já deixa aí o seu comentário, que a gente não pode falar muita coisa aqui. E essa notícia aqui, pessoal, a gente só vai... A gente não, né? Só vai acontecer alguma coisa com esse tipo de denúncia se no dia lá, né, na eleição do Senado, o Pacheco perder a eleição. Caso não perca, não vai ter nenhum tipo de ameaça, né? Então, ao governo que está aí no comando, né? Ao governo Lula. Não vai ter nenhum tipo de... Ninguém vai poder, vai conseguir fazer nada. Não é questão de ameaça, né? Ninguém vai conseguir confrontar nada. Ninguém vai poder fazer nada. Então, toda vez que tiver um tipo de denúncia dessa, vai simplesmente ser arquivada na mesma hora. E o Cleitinho está indo para cima do Barba, né? O Cleitinho está irritadíssimo. É, depoenador, né? Por Minas Gerais. Ele diz que vai atrás do Barba aí para perguntar por que ele prometeu a inserção de imposto abaixo de 5 mil e agora vai ser para quem ganha até um salário mínimo. Já deixa aí o seu comentário, a sua opinião. O que vocês acharam das notícias? O que vocês acharam do vídeo? Deixe o seu comentário. Deixe também o seu like. Você que ainda não é inscrito, botãozão vermelho aí embaixo, escrito inscreva-se, acione o sino das notificações e receba toda vez que a gente postar os nossos vídeos. Você receberá na mesma hora aí, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.